200 pedras de oxi, skank, um tipo de maconha modificada, duas pessoas presas pela droga e este vídeo, onde um elemento aparece furtando uma bicicleta aqui em Tailândia, nordeste do estado. Pois é, as prisões de Leonardo Costa Souza e Eduardo Pantoja do Nascimento e a apreensão da droga aconteceram na última sexta-feira do dia 25, através da equipe do GTO, o grupamento tático operacional aqui da Sexta CIPM do município de Tailândia. Já o vídeo é um registro feito na quinta-feira, dia 24, de uma outra ação criminosa. Mas o que isso tem a ver com a prisão dos dois na sexta-feira? Então, isso eu conto daqui a pouquinho, porque antes vamos relatar sobre a prisão e a apreensão da droga. De acordo com a equipe do GTO, que fez a prisão de Leonardo e Eduardo, os dois acusados foram presos no bairro Vila Macarrão. Com eles, a polícia encontrou esta droga, pedra de oxa, skank. De acordo com a polícia militar, a droga estava avaliada em cerca de 30 a 50 mil reais. Além da droga, dois celulares também foram apreendidos. Leonardo e Eduardo foram apresentados aqui na delegacia de Tailândia e estão à disposição da justiça. Mas e o caso do vídeo? É que a pessoa que aparece furtando uma bicicleta na quinta-feira é o mesmo Leonardo Costa, preso nesta sexta-feira por tráfico de drogas. Porém, o que chama a atenção é que ele chegou a ser preso pela mesma guarnição do GTO, também no mesmo dia do furto da bicicleta. Mas foi liberado para responder o crime em liberdade. Mas quis abusar da sorte e acabou preso novamente nesta última sexta-feira pela equipe do GTO.